Música Superior Tribunal de Justiça afeta recurso repetitivo que debate desconsideração da personalidade jurídica no caso da inexistência de bens penhoráveis ou de encerramento irregular da empresa. A segunda sessão do STJ afetou dois recursos especiais para serem julgados sob o rito dos recursos repetitivos e discutir a controvérsia cadastrada como tema 1210. A questão submetida a julgamento se refere ao cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa. Os processos afetados são de relatoria do ministro Raul Araújo, que ressaltou que a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ localizou 39 acórdãos e 923 decisões monocráticas sobre o tema proferidas pelo tribunal. O entendimento adotado afirma que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, mesmo aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito em execução, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com o ministro, a adoção de um precedente qualificado sobre o tema contribuirá para oferecer maior segurança jurídica e transparência na solução de questões semelhantes. Na decisão de afetação, o colegiado não suspendeu a tramitação dos processos sobre o mesmo assunto.